Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Leo e Mario E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Flor e o beija-flor Da dupla Henrique e Juliana E vou usar esse violão aqui que é o Eagle M-M-M-E3 Bom, como essa aula aqui é simplificada, a gente vai usar um ritmo só E esses acordes aqui, ó Dó maior Sol maior Ré menor Fá maior E o Lá menor Como o ritmo é o mesmo o tempo todo e fica se repetindo, a gente já vai direto pra explicação O ritmo é esse aqui Vamos começar montando o Dó maior Aí a gente vai tocar cinco batidas alternadas, começando com uma pra baixo Pronto Esse é o ritmo que a gente vai usar pra tocar a música inteira E em cada acorde ele vai ser tocado duas vezes A sequência da introdução é essa aqui, ó Depois disso é só seguir tocando o ritmo duas vezes em cada acorde E pra saber a hora certinha de mudar de acorde é só seguir a cifra É isso aí, agora é só treinar E pra assistir mais aulas e aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui Beleza? Valeu E até a próxima O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi e acordou Eu dormi e acordou